Diferença Double Vessel, Single Vessel. Vamos lá? Double Vessel trabalha com um tanque sobre o outro desde o início da mostura. Single Vessel trabalha com um tanque um sexto um dentro do outro. No Double Vessel tu consegue ter o controle da filtragem, porque tu tá com os tanques separados, enquanto no Single Vessel tu não tem esse controle. No Double Vessel, como tu tá com dois tanques separados, enquanto tu faz o mesh, a mostura, ele já automaticamente já acontece a clarificação. Então não exige que tu tenha que fazer uma etapa só de clarificação. Enquanto aqui, quando tu levantar o sexto, tu vai acabar tendo uma turbidez, normalmente tu dá mais uma recirculada pra melhorar a clarificação. Ainda com relação aos dois tanques, tu fica mais flexível, então um tanque soma com o outro, enquanto na Single Vessel tu tens um tanque dentro do outro. Então, na realidade, tu tens um volume só e não consegue ter tanta flexibilidade na operação. No Double Vessel é um sistema fechado, então tu tens sensor no tanque de cima pra não transbordar e sensor no tanque de baixo pra evitar que a resistência trabalhe a ser cocaína. No Single Vessel, tu tens só o tanque do sexto, não tendo os sensores. Falando de eficiência, o Double Vessel vai ter uma eficiência acima da média que o Single Vessel. Ainda sobre eficiência, pensando na lavagem do malte, na Double Vessel tu pode optar pelo Bet Sparge, que é por batelada, ou Fly Sparge, que é contínuo, né? Aqui, na Single Vessel, a gente só consegue fazer o Fly Sparge, que é contínuo. Então, mais uma opção pra te melhorar a eficiência. E pra fechar, vantagem final, as duas ocupam pouquíssimo espaço e não faz nenhuma sujeira, né? E aí, bora abraçar?